Hoje é sexta-feira da paixão, pra você que é cristão, olha só o que esses vagabundos desse movimento MTST, Movimentos Trabalhadores Sem Teto, teve a audácia de publicar, mas já pagaram, mas o print é sempre eterno. Olha isso aqui, colocaram a foto de Jesus Cristo crucificado e colocou, bandido bom é bandido morto. Eu quero falar que o Estado é laico, mas 90% da população brasileira é cristão. Então eu quero falar pra vocês, seus bandos de vagabundos, vocês respeitam, além de Jesus Cristo, respeita todo mundo que é cristão. E eu quero falar pra vocês que as medidas serão tomadas dentro do Senado, bando de canalhas e bando de vagabundos. Viraliza esse vídeo pro Brasil inteiro, você que é cristão, não vamos aceitar esse bando de canalhas fazer isso, vamos pra cima.